Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreve pra você se tornar parte do Team Franco. Já deixa o like aqui embaixo também, já ativa a notificação pra você receber vídeo novo assim que for lançado. E pra quem é novo aqui no canal, eu já fiz esse vídeo antes, é um vídeo meio que é uma série aqui do canal que eu sempre fiz, eu gosto de fazer. E vocês curtem muito também, o feedback de vocês sempre é positivo. Pra quem não sabe, eu morava em Boston, no norte dos Estados Unidos, e lá eu gravei uns 3 vídeos desse de rotina, e a galera curtiu demais. E vocês tão me pedindo muito, eu tô lendo os comentários recentemente, e tem muito comentário pra eu poder fazer a parte dessa série aqui em Orlando. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu me mudei, as aulas começaram tem 2 semanas, então eu já tô dentro mais ou menos de uma rotina. Eu não gosto de ficar dentro de uma rotina, minha rotina sempre muda, cada mês muda a minha rotina, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa toda vez. Eu sempre gosto de colocar coisas novas, coisas diferentes, mas... Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como é a minha rotina aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Mas é isso aí, eu tô indo pra academia agora, hoje é quarta-feira, e o vídeo só vai começar amanhã, 6 da manhã, assim que eu acordar. Então eu vejo vocês amanhã, e deixa eu embalhar porque eu tô precisando fazer um exercício. Um beijo pra vocês, e eu vejo vocês daqui a pouco. Bom dia galera, acabei de acordar aqui, tô com uma cara de sono, lógico. Acabei de acordar, e a primeira coisa que eu faço todo dia que eu acordo, é botar uma musiquinha pra eu poder ir despertando. Então deixa eu escolher uma música massa, vem aqui da minha playlist. Aí ó, Yes Me Did. A primeira coisa que eu faço é isso, eu coloco uma música, e eu vou ouvindo ela enquanto eu ponho roupa, enquanto eu tô aqui no quarto de bobeira. Mas eu vou tirar a música porque tem direito autoral. E como eu ainda tô acordando naquele processo de pensar que eu sou um ser humano ainda, eu deixo a música tocando, e eu vou arrumar a minha cama. Então eu vou fazer isso, eu vou arrumar a cama aqui rapidinho. Fechou, primeiro processo pronto. Agora é a hora de eu escolher a minha roupa. Só pelo menos selecionar ela antes de eu ir lá no banheiro e tomar um banhozinho. E deixa eu ver, eu acho que eu vou de calça hoje. Então, vou pegar essa calça aqui mesmo. E vou escolher uma camisa também. Acho que essa aqui é da Hollister, tá massa. Vou pegar essa aqui da Hollister. E tênis pra poder combinar com essa camisa. Meu tênis nem tá aqui. Ah não, tá sim, achei. Aqui ó. Vou com esse. Pronto, tudo que eu tinha que fazer aqui no meu guarda-roupa, eu já fiz. Agora, todo dia de noite eu coloco o computador da escola pra carregar. Então agora ó, tira pra carregar. Tá carregado 100%. Coloca aqui dentro da mochila. Porque a gente usa esse computador de toda aula, a gente usa ele. Então, durante a noite tem que deixar ele carregando. E também eu vou tirar o meu Apple Watch aqui, botar em mim. Pronto. E aí eu já deixo separado aqui ó. Deixo o celular aqui no canto, já com a minha carteira. E com o meu fone de ouvido. Deixo tudo aqui separado, porque agora eu vou lá no banheiro. E quando eu voltar eu não posso esquecer disso. Enquanto meu irmão tá ali tomando banho, eu vou escovar meu dente aqui. Nossa mano, eu acabei de ver aqui ó. Eu fui arranhado durante a noite mano, olha só. Caralho, eu fui arranhado mano. Já tem uns 5 minutos que eu tô aqui esperando, meu irmão não acalou o banho. Então eu vou na cozinha ali comer já, porque aí eu já tiro a parte do café da manhã. Que eu sempre faço tudo isso primeiro. Eu tomo banho, me arrumo e depois eu tomo o café da manhã. Mas como meu irmão tá demorando, eu vou tomar o café da manhã primeiro. Meu pai, meu pai sempre faz aqui o café da manhã. Não é não pai, fecha aí. Meu pai sempre faz um meio misto e um toddy, porque eu não consigo comer o misto inteiro. Então eu só faço metade pra mim. E aí pra levar pra escola, tá a outra metade do misto aqui. Tem um chips e cheese. E tem uma maçã comida aqui já, mas eu levo essa maçã aqui também. Esse aqui é o meu lanche que eu levo pra escola todo dia. E a uva também, e a uva também. E agora meu irmão saiu do banho então. Vou lá tomar um banhozinho, já vou pegar pelo menos minha calça. Pra eu deixar lá no banheiro. Porque é muito frio de manhã, eu sinto muito frio. Então já vou botar a roupa lá no banheiro mesmo. Banho tomado, mas agora antes de eu arrumar meu cabelo, essas coisas, eu acho que eu vou botar minha camisa. Pra depois o cabelo não ficar desarrumado e tal, essas paradas, tá ligado? Mas eu vou botar a camisa rapidão. Boa, boa. Agora eu tô arrumadinho. Vou lá no banheiro pra poder arrumar meu cabelo. O meninão aqui já tá pronto, já. O meninão. Não é não, Luiz? Logo só cabelo, né, também? Uhum. Todo mundo com sono, logo cedo. Bora, bora, que agora eu tô atrasado pra poder sair. São 6h40 agora. E o meu ônibus passa 6h45. Então, a partir de agora, eu não vou mais gravar com a minha câmera. Eu vou gravar mais no meu Instagram. Eu vou deixar aqui os stories que eu gravar. Mas quem me segue no meu Instagram já tá vendo tudo isso antes de vocês. Então, se você não me segue no Insta, segue lá. Lorenzfranco10. Pra você ficar por dentro de tudo. Pra essa parte do vídeo agora, o pessoal do Instagram já sabe que eu vou gravar um vídeo de rotina. E já sabe algumas partes que estão sendo gravadas. Então, me segue lá no Insta pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Saindo de casa, agora cedo. E eu tenho que andar até lá embaixo, no início do condomínio. Pra eu poder pegar aquele ônibuzinho amarelo, tá ligado? Que vocês vêm e vêm. Então, eu vou lá rapidão, porque eu tô meio atrasado. E eu tô atrasado. Então, eu tô correndo pra eu poder chegar a tempo. Porque o ônibus não espera. Se eu chegar atrasado, eu perco o ônibus. Caraca, o ônibus tá ali. Já era, já era. Ali o ônibus, ali o ônibus. Caraca, eu tô chegando. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Ah, não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Bora, 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 bora. Hey, good morning. Good morning. Dei a vida, moleque. Dei a vida pra entrar nesse ônibus. Let's go. Olha aí, ó. Saímos aqui do ônibus agora. Tamo indo pra aula. Pra quem não sabe, minha aula começa às 7h20 e termina 2h20 da tarde. Aí, galera, acabou a aula agora, ó. 2h20. Todo mundo indo embora. E é isso aí. Vou pra casa agora. E aí, aqui na saída, ó. A galera toda indo embora. Aqui é o lugar onde pega o ônibus. Aquele ônibus amarelinho. Mas eu vou lá pra trás. Porque meu pai me espera lá atrás, lá atrás. Tu tem que andar um pouquinho. Acabei de chegar em casa. Agora são... 2h37. E agora é o horário... Caraca, tá embaçado, não tá? É por causa do calor. Aí eu acho que agora melhorou. E aí, agora a gente chega aqui em casa e vai comer. Porque o meu irmão, ele tem treino de natação às 3h da tarde. Na verdade, ele tem que sair de casa às 3h da tarde. Então a gente já chega em casa e aí a gente já tem que comer logo. Calma, Lorde. Dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha. Isso, bom garoto. O que que tem pra comer hoje? Arroz, batata frita, filé de frango, minalaca e aspargos. É nóis! Ei, manis! Ah, vai, 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 vai. Você tá filmando só a comida. Mas fazê-nos aqui, vai lá. A gente tá pegando vocês. Calma, pega nóis. Pega o pratinho, tá arrumadinho? Agora é nóis, mamis. Prontinho, acabei de almoçar agora e eu troquei de roupa, tirei a calça. Eu tava de calça jeans, agora eu botei um short, porque eu vou ficar em casa agora, então não tem porquê de eu ficar de calça. E agora, normalmente, é a hora que eu meio que saio pra gravar ou tento ter alguma ideia de vídeo. Mas como o vídeo de hoje tá sendo esse que eu tô gravando, então eu já vou pular pra segunda parte, que é fazer os meus deveres de casa. Então, vamos pegar minha mochila. Deixa eu botar aqui minha mochila. Aí, botar aqui. E aí vamos ver o que eu tenho de dever de casa pra fazer. E aí põe o computadorzinho aqui, porque eu vou usar ele daqui a pouco pra fazer uns deveres. E o que eu tenho pra hoje é um dever de anatomia que eu tenho que fazer. Eu tenho que responder esse packetzinho aqui todo, todo, todo. Olha só isso, mano. Tem que fazer isso aqui tudo. Preciso também ler esse texto aqui todo também, ó. Porque eu tenho um teste amanhã dele. Aqui embaixo é um negócio de inglês. Eu tenho o texto de inglês todo no meu celular, nas fotos. Então eu vou ter que ler o texto no celular e responder aqui. E eu tenho aqui também, ó, uma foto do homework, ó. De matemática pra eu poder fazer. Então, eu vou precisar responder isso aqui também. E no meu computador eu também tenho um dever pra fazer de ciência da computação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O dever que eu tenho de computação é esse negócio aqui, ó. Eu tenho que programar essa setinha. Tá vendo essa setinha aqui? Eu tenho que programar essa seta pra ela formar esse desenho aqui. Isso não é tão difícil, mas eu só tô mostrando aqui pra vocês como é o estilo do meu dever de computação. Então agora são 3h10min, eu vou começar a fazer os meus deveres. E aí, assim que eu acabar de fazer tudo, eu volto aqui com vocês. Pronto. Acabei de estudar aqui. Eu não acabei tudo, eu só consegui fazer o de anatomia e os dois de inglês. Ainda falta o dever de matemática e de ciência da computação. Mas eu vou fazer isso depois. Agora são 5h30min, ou seja, tem 2h30min que eu tô aqui fazendo o dever. E agora é a hora que eu tenho que botar o meu tênis e ir pra academia. Porque eu separo sempre essa hora mais ou menos de 5h30min ou 6hs pra eu poder ir pra academia. Pra fazer um exercício, pra botar o corpo em forma. E essas horas de estudo me deram um pouco de sono. Então eu vou pra academia meio que pra acordar também. Uma coisa que eu não posso esquecer antes de ir pra academia é o meu fone de ouvido. E o meu celular pra eu ouvir uma música. Deixa eu desligar essa luz aqui. E eu não sei o que aconteceu também, mas... Esse tempo que eu fiquei estudando todo aí lá no escuro, lá... Tipo, eu tava lendo um monte de coisa. Tinha os textos de inglês e tal. Então, eu não sei porquê, mas eu tô com dor de cabeça agora. Mesmo assim, tô chegando aqui na academia já. Tem uma academia no meu condomínio. Eu acho que pra galera que conhece o meu condomínio, que eu já fiz o vídeo, já viu a academia. Então eu só vou chegar ali. Vou botar a câmera de lado. E vou... vou malhar um pouco. Caraca, aqui fora tá tão calor, tão calor. Toda vez que eu saio de dentro de casa, de algum lugar e venho aqui pra fora... Essa lente embaça toda. Mas... Eu vou chegar em casa e minha mãe tá saindo. Você quer a chave? Quero vir trazer o lote pra fazer xixi. Mas e agora que eu cheguei da academia? Normalmente todo dia eu tomo um banho. Óbvio, depois de chegar da academia eu tomo um banho. E aí depois é o meu horário meio que de editar vídeo e de finalizar os deveres que eu não fiz. Ou o horário, tipo assim, que eu começo a mexer nas minhas coisas, tá ligado? Eu gosto de deixar essa parte de noite porque eu fico mais no computador fazendo isso. Então... Depois de tomar um banhozinho, eu boto uma roupa massa. Fico ali sentado, tranquilo, tá ligado? Relaxando. Então é isso aí. Vou tomar um banhozinho agora. Vou desligar as luzes pra não gastar energia. Faltou uma aqui. E eu vou lá tomar um banhozinho. Agora são 6h40 da noite. É... Não tenho mais nada pra fazer, assim, de interessante pra mostrar pra vocês. O resto do meu dia agora é todo aqui em casa. Eu vou jantar daqui a pouco. E aí eu fico aqui no meu quarto fazendo as minhas coisas. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa a notificação pra você fazer parte do Team Franco. E se você quiser que eu traga um segundo episódio dessa série futuramente. Tipo, daqui a uns 2, 3 meses que minha rotina sempre muda. Eu sempre falo isso pra vocês. Pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo a maioria. E também se tiver algum feedback, vocês também podem deixar aí embaixo, fechou? Ah, uma coisa, rapidão. Esse quadro da Supreme que eu postei no meu último vídeo, eu perguntei o preço. E a galera, a maioria, quase acertou o preço. Teve muita gente que acertou. Mas o preço desse quadro aqui, ó, foi 30 dólares. É isso aí. Um beijo no seu coração, um abraço e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri